Meio dia o feijão vai pro fogo, aí bota o feijão no fogo, o feijão queima e ela no zap zap, ela vai pro mercado comprar um quito de açúcar, 10 horas da manhã, ela vem chegar 4 horas da tarde, que é a hora que ela vai pro mercado e volta no zap zap, a pessoa não queima nem o café mais, nem quer mais. Quando ela queima, o feijão queima, o marido vai embora de carro, porque o marido chega em casa, não tem comida pronta, não tem casa arrumada. Mas é culpa de que? O zap zap, a desgraça do zap zap, zap zap é uma miséria. Por que tu tá tirando a roupa do varal? Entendeu? Eu tô tirando agora a roupa do varal, porque eu estava no salão fazendo meu cabelo, porque quando meu marido chega, ela está linda, maravilhosa. Mas é culpa de que? Mas eu não estava no zap zap, eu estava no salão fazendo a minha beleza. E o zap zap é coisa do que? Do demônio, zap zap é coisa do satanás. Olha, a mulher não está mais nem trevando mais, porque é tudo a tempo. Ou ela vai pro zap zap, ou ela fode. Das duas, uma. Ela tem que escolher essa porra, essa miséria, desse zap zap. Isso é culpa da Dilma, como diz a mulher mesmo, a miséria da Dilma. Porque ela não tinha nada pra dar de zap zap. Aí a mulher agora, tudo se emprega. Tem emprego mais, tem emprego. Carvalho chega em casa, a casa não está arrumada, não tem comida pronta, não tem nada a ver, porque a empregada está no zap zap. Não existe isso, é coisa do demônio.